Relacionamento sério, isso é coisa do passado O que eu quero é cerveja gelada, quero ouvir na baiana lotado O que eu quero é cerveja gelada, quero ouvir na baiana lotado Relacionamento sério, isso é coisa do passado O que eu quero é cerveja gelada, quero ouvir na baiana lotado O que eu quero é cerveja gelada, quero ouvir na baiana lotado O uísque no rabo A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL